É que ela sempre me esnova dentro da escola Ela me faz de lagarto dela Mas não vou deixar parar O montão não gira ele capota Eu vou dar o troco na mesma moeda Te convoquei por vários bolulô Pois é como sempre você gozou Na minha envoadinha você não contou Nada que eu te ofereci você aceitou Tentei te dar meu amor Mas você não deu valor Tentei te dar meu amor Mas você não deu valor Eu te quero mais Porque se esse troco o montão gira Você vai vir correr atrás de mim Mas não vai ser tão fácil assim Não vai ser tão fácil assim Não te quero mais Porque sei que quando o montão gira você vai vir correr atrás de mim Mas não vai ser tão fácil assim Não vai ser tão fácil assim Relacionamento com a novinha Gosto dela desde o tempo da escola Mas ela nunca vai na minha Ela sempre me ignora Cê se comportando Uma menina má Me dá atenção por não ter condição Agora em tempo a boca eu vou traficar De bloca da pitada Girando o platão Eu te plantou na loja Por isso que ela joga Agora eu vendo droga E ela quer sentar Eu te matou na loja Por isso que ela Agora eu vendo droga E ela quer sentar Sem relação Sem comunhão Que lá atrás Tu só me deu dozeira Meu coração E agora é só Cartucado E pena Vai ilusão Pra quem te paga E quem te come E pena Vai ilusão Já tá chata No seu aninho Diretamente é Restante lá É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o